Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ Nayara com mais um vídeo Deixa o like aí, subscreva-se no canal, assina aquele sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal Muito obrigado pelo feedback do último vídeo que eu postei aí, quem ainda não viu Esse vídeo que tá aqui, então vai lá ver o vídeo, mano, tá bom demais Obrigado pela sugestão, pessoas que deixaram e nesse vídeo também, sugestão de um inscrito do canal Uma inscrita, bem dizer, da Marta Tavares que pediu pra gente reagir se seria possível revadir o Brasil Então tamo nesse vídeo pra ver esse vídeo aí, que, mano, acho que será um tema interessante da gente ver aqui Então tamo aqui pra reagir esse vídeo Subscreva-se no canal, se não for inscrito, compartilha o vídeo com seus amigos Me siga no Instagram, que é júrias__tj, júrias__tj Se não conseguiram achar, link na descrição do vídeo, ok? Tem também o link da minha vequinha na edição do vídeo, quem quiser dar aquela apoiada básica aí Então, salude, tamo junto, é nóis Vou mandar um saludo pra algumas pessoas que assinam o vídeo e deram uma comentada aqui Vou mandar um saludo pra... Esdras Nunes, Enigera, pra Vilmar Vieira, Enzo Felipe, Mano, Anselmo Manuel, tem mais outros caras Que estavam, comentaram, deram um feedback positivo no último vídeo que eu postei Que basicamente foi o retorno do canal, votando ativa os vídeos frequentemente, ok? E já comentem aí, pessoal, se vocês quiserem daily vlogs também, além de só trazer react Se vocês quiserem daily vlogs, por mais do meu dia-a-dia Não tem nada de interessante acontecendo no meu dia-a-dia, mas Se vocês quiserem, eu vou postar Tem um daily vlog que eu fiz Que foi a primeira vez eu indo pra minha faculdade Conhecendo a minha faculdade E aí, vou postar pra vocês, ok? Tamo junto Fique com o vídeo e salve, Mata Tavares Obrigado pela sugestão Então, pessoal, o vídeo que a gente vai estar reagindo Tá lá no canal de Global Politics Acho que é isso Vão lá, se inscrevam, dá aquela apoiada aí Se vocês quiserem ver o vídeo sem minha cara Sem atrapalhar demais Vão lá Vocês vão corrigir Ah, se o Brasil fosse invadido pelo mar Caraca, vídeo interessante esse Que tal eu reagir a esse vídeo depois Mas ok, bora lá Vamos ver isso aqui, se o Brasil fosse E se seria possível invadir o Brasil Vamos ver esse vídeo aqui É possível invadir o Brasil na atualidade E ocupar totalmente o país? Vejamos se este cenário hipotético é algo fácil de concretizar E se os potenciais invasores teriam êxito em seu objetivo Embora no papel uma invasão ao Brasil parece algo possível Veremos que na prática esta é uma tarefa verdadeiramente titânica E extremamente difícil de ser posta em prática De forma objetiva Estes são alguns dos fatores que tornam a invasão e a ocupação do Brasil Um objetivo difícil Mesmo para as maiores potências da atualidade Os ganhos O Brasil é gigante em diversos aspectos e muitos dos recursos que possui estarão Brasil gigante americano De modo que os ganhos para um potencial invasor seriam imensos e diversos Somente do ponto de vista dos recursos naturais O país possui as maiores reservas de água doce do planeta Uma enorme diversidade de espécies animais e vegetais E grandes reservas de recursos minerais Além disso, o país também é um dos maiores produtores de alimentos a nível mundial Com boa parte de suas terras sendo dedicadas à agricultura Também destaca-se por seu parque industrial Capaz de produzir desde produtos simples de baixo valor agregado Até mais complexos como aviões, mísseis Embraer Características geográficas O Brasil é o quinto maior país do mundo Possuindo dimensões verdadeiramente continentais Também é o sexto mais populoso do mundo Abrigando 210 milhões de habitantes Em seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados E em seu extenso território Podemos encontrar grande variação climática de vegetação Caraca, mano Mais características fazem a tarefa de invadir e ocupar o país ainda mais difícil Isso porque não estamos falando de países pequenos como Afeganistão e Iraque Mas de um gigante que é mais de 10 vezes maior Contando com amplas áreas de onde grupos de resistência poderiam operar Causando severas perdas, mesmo para um adversário mais poderoso Além disso, a extensão aumenta os desafios logísticos para os ocupantes Que teriam linhas de suprimentos mais extensas para proteger E que seriam alvos potenciais para grupos de resistência Por fim, é importante destacar que quase 60% do território nacional brasileiro é composto por florestas Onde as tropas do exército possuem extenso preparo com forças treinadas para combater as condições de cada um dos biomas nacionais Eu também não vejo um país que quer invadir o Brasil Todo mundo ama o Brasil Os gringos amam o Brasil, pô Consideraremos um cenário hipotético onde este seria alvo de uma agressão externa Dentro dos potenciais inimigos, podem ser excluídos de imediato os países vizinhos Isso porque mesmo os mais capazes deles não são adversários militares Lembrando que nas antigas, os países vizinhos já trataram com o Brasil lá Militares à altura do Brasil A Venezuela, que possui alguns dos meios militares mais capazes do Cone Sul Como os caças SU-30MKV e os tanques T-72B1V Não possui capacidade logística para deslocar suas forças de forma segura pelo território nacional Para atacar as cidades mais importantes do país Que estão milhares de quilômetros distantes da fronteira Pois carece de meios como um avião para reabastecimento em voo Já o Chile, embora opere caças F-16 e possua a capacidade de reabastecer estes envolvos E mesmo que seja capaz de obter algumas vitórias sobre a força aérea brasileira Será simplesmente incapaz de impor o domínio absoluto dos céus Ou de explorar tal vantagem em apoio a suas tropas em terra Devido ao número limitado de aeronaves que possui Além disso, a partir de 2021 Nossa, esse é o novo caça O ruim desses caças é que vão terminar de chegar Se já chegassem todo o lote por completo, seria da hora, ver a flota completa, tá ligado? Apesar disso, não podemos descartar a possibilidade de que o território de algum deles possa ser usado como um trampolim Para uma invasão de uma grande potência militar Na atualidade, os únicos países capazes de organizar uma invasão ao Brasil Seriam Estados Unidos, Rússia, China ou uma coalizão da OTAN No entanto, Rússia e China podem ser descartadas de imediato Pois embora estes países possuem capacidade de reabastecer E realmente impressionantes As capacidades de reabasteceram O que significa que as possibilidades de deslocarem milhões de soldados para a América do Sul em segurança são bastante baixas Isso porque executar uma operação de tal magnitude poderia significar deslocar tropas com a oposição ativa da OTAN Além disso, estes dois países atualmente possuem regiões de interesse direto bem distantes do Brasil E relações bilaterais relativamente amistosas Entretanto, a maior potência militar do planeta está relativamente próxima do Brasil E possui a capacidade para um deslocamento Parece que até agora não tem como invadir o Brasil Por exemplo, se a China invadisse o Brasil Terá que gastar mais recursos Terá que atravessar um continente inteiro Até chegar no Brasil E chegar lá tipo meses depois A defesa do Brasil já estaria mais ativa Os caras estariam mais preparados e tudo mais Países vizinhos estão descartados Porque tendo em conta que o Brasil Nas Américas é o segundo maior potência Então, torna-se meio difícil Acho que até agora não dá a ver quem possa Mas não é impossível Não é impossível, mas dá pra fazer Acho que você estava me entendendo Até mesmo formaram uma coalizão de países da OTAN para a tarefa Mas como dito antes O Brasil não é um Afeganistão ou Iraque Mas sim um país de dimensões continentais Com mais de 200 milhões de habitantes De modo que os recursos para a tua operação Seriam largamente superiores aos exigidos Para a invasão destes países Pelo menos do ponto de vista logístico O custo de oportunidade Custo de oportunidade é um termo da economia Que indica o que você deixa de ganhar Ao tomar determinada decisão Em nosso contexto É o custo que uma invasão ao Brasil Acarateria para o agressor Neste cálculo Entram não só os custos econômicos Para os preparativos e equipamentos Mas também as baixas esperadas do lado agressor E além disso Entram também os problemas Que isso poderia acarretar na região E em outros lugares do mundo Pelo deslocamento de forças E a instabilidade gerada pelo conflito Seja ela de ordem militar ou econômica Em nosso vídeo anterior Falamos também sobre como as grandes potências Costumam intervir Para tornar a guerra mais difícil Para seus adversários Já que isso favorece os seus interesses Neste contexto Uma eventual invasão da OTAN Ou Estados Unidos Muito provavelmente faria com que A Rússia e China enviassem auxílio Mesmo que de forma indireta Este auxílio provavelmente Se traduziria em armas e equipamentos Com a finalidade de tornar a vida dos invasores Mais difícil e prolongar o conflito Mas o oposto também seria verdadeiro Sendo bastante plausível presumir Que os Estados Unidos agiriam da mesma forma Caso a disputa se desse com a China ou Rússia Portanto Para que este cenário se concretizasse Devemos presumir que o agressor Deveria estar disposto a suportar muitas perdas As capacidades militares do Brasil O Brasil é a maior força da América Latina É dizer que iam levar mais tempo Para invadir um Brasil Do que invadir um Iraque Embora que Iraque seja Difícil também Mas se iam levar tipo Dois meses para invadir o Iraque No Brasil iam levar tipo Seis, oito meses Porque Tendo em conta que o Brasil É bem gengante e tudo mais Então É justo As palavras dele Um da maior do continente Atrás apenas dos Estados Unidos Na atualidade As forças armadas brasileiras Contam com mais de 330 mil soldados ativos E pelo menos 1 milhão e 600 mil reservistas Sendo por isso Uma das maiores do mundo em efetivos Além disso A constituição brasileira estabelece Que os integrantes das polícias militares Também são parte da reserva do exército O que aumenta o contingente Em pelo menos 500 mil soldados Com mais de 220 mil efetivos O exército é a maior das forças Contando com diversas unidades de elite Como as agrupadas na Força de Ação Rápida Estratégica Destinada a responder a qualquer agressão externa No território brasileiro Em um curto período de tempo Também opera o maior número de blindados E de MBTs da América Latina Com pelo menos 280 tanques E mais de 1.500 blindados Dentre seus armamentos Destacam seus lançadores de foguetes astros Com capacidade de lançar Os próprios astros de 2020 A distâncias entre 9 e 300 quilômetros Sendo também capaz de ser utilizado Para deter desembarques anfíbios Por sua vez A Força Aérea Brasileira Conta com mais de 80 mil efetivos E pelo menos 700 aeronaves Sendo a maior e mais poderosa Da América Latina O inventário de aeronaves Comprende drones para vigilância Aeronaves de asas rotativas Caças E até mesmo aeronaves de vigilância aérea Como o Embraer e MB-145 Que além de aviões hostis É capaz de rastrear Até mesmo mísseis de cruzeiro Embora atualmente os caças supersônicos Da Força Aérea Brasileira Sejam os F-5 Que foram modernizados pela Embraer E que possuem várias tecnologias Presentes em caças de quarta geração Ainda em 2021 Deverão ser entregues As primeiras unidades do Gripen-NG Que é um dos caças mais avançados E capazes de sua geração Equiporá a FAB em um novo patamar Além disso O Brasil dispõe de pelo menos 4 mil aeroportos Que poderiam ser utilizados Pela Força Aérea Para realizar missões Por todo o território brasileiro Já a Marinha Brasileira É a maior e mais poderosa Marinha da América Latina Sendo a única da região Com capacidade de projeção de poder Com mais de 80 mil efetivos E mais de 110 embarcações Destaca-se também Por operar 6 submarinos 6 submarinos Tendo em conta que Tem mais submarinos Vindo aí As são 12 Submarinos Riachoeiro Eu fiz o reacto desse vídeo Faz muito tempo Mas já estão me lembrando Poucos aos poucos A serreachoeiro De fabricação local É que são derivados Dos avançados submarinos Franceses Da classe Scorpene Conta também Com um quarto de helicópteros Sete fragatas Duas corvetas E navios de desembarque E navios de desembarque E navios de menor porte Para as vias fluviais nacionais A Marinha Brasileira Destaca-se também Por ter o maior corpo De fuzileiros navais Da América Latina Com cerca de 15 mil efetivos Altamente treinados Para atuarem Como uma força De pronta atuação O poderio industrial Em seu território O Brasil produz Várias das armas Que utilizem Suas forças armadas Que vão desde Armas leves Passam por Mísseis antitanque E inclui também Várias aeronaves Que estão entre as mais capazes De sua categoria No entanto O portfólio Não se limita a isso Mas inclui também Blindados Mísseis e foguetes Radares E até mesmo Submarinos Tais capacidades Conferem uma certa vantagem Ao Brasil Em relação aos seus vizinhos Regionais No caso de invasão Ou guerra prolongada Pois o país Teoricamente Poderia suprir as forças armadas Com vários dos equipamentos Necessários Além disso A indústria local E as forças armadas Estão trabalhando Em vários projetos Que quando estiverem Finalizados Incrementarão De forma significativa As capacidades militares Do Brasil Como podemos ver Invadir o Brasil E ser bem sucedido Em sua ocupação É algo extremamente difícil E sua execução É um passo Extremamente arriscado Mesmo para as maiores Potências da atualidade Ok Obrigado por ter assistido Este vídeo É basicamente Isso É tipo assim Mano Nada é impossível Mas Se for para fazer Iam demorar muito Tempo Para fazer Então É Mas Não há guerra Nenhuma Ninguém vem De Brasil Não Mas Agora Tivemos Uma noção Básica Se seria Possível Ou não Segundo ele Não é possível Mas Também é possível Eu sei que Você me entende Deixa o like Subscreva As notificações Compartilha E Deixe a sugestão De vídeo Que a gente Possa reagir No próximo vídeo Ok Tamo junto É nóis Deixa seu comentário Aqui Vamos discutir Aqui nos comentários Deixe seu comentário